A queixa na delegacia passa a ser uma arma na pequena guerra travada pelo casal Tô desde manhã, o cara veio na minha porta aqui, um homem, que é o dono do imóvel Veio cobrar um aluguel, pedi pra ele não entrar, ele disse que ele ia entrar Foi até metade da casa, depois entrou, disse que só não vai entrar dentro do meu quarto Porque lá é minha privacidade, então quer dizer, aproveita do lado da gente não ter uma pessoa aqui na hora Não tinha um homem, só estava eu, meus dois filhos e uma amiga Sete e meia da noite, pra cobrar um aluguel, querendo impor a presença dele Aí eu liguei pra polícia, a polícia falou que você tem que ir na delegacia registrar um BO contra ele Quando ele viu que eu estava ligando, que ele ouviu, saiu correndo e foi embora A agressão contra a mulher não acontece apenas em lares de classe média social mais baixa A violência pode estar em qualquer lugar Hoje eu já vejo com outros olhos, acho que pra gostar de alguém a gente tem que se amar E eu descobri isso e resolvi realmente dar um basta E espero contar com o poder público, né, pra que eu consiga realmente sair disso Porque ele é um cara assim, que não tem limites E medida protetiva nenhuma vai resolver, somente a pulseira de monitoramento A violência doméstica não é tão somente um caso de polícia Mesmo porque se lida com relações intrafamiliares, que são complexas Embora a polícia também deva ser vista como uma das partes que compõem a rede de combate à violência doméstica Muitas mortes violentas não são registradas Um exemplo, o suicídio, que na maioria das vezes são registrados como acidentes Um arranhão, um olho roxo ou às vezes um hematoma são notificados como acidentes domésticos Isso acaba encobertando a violência doméstica É importante ter coragem para denunciar e também de procurar a ajuda necessária Que é oferecida pelo poder público Que muitas vezes também encontram dificuldades em atender toda a demanda Porque a demanda é muito alta Nós temos mais de 5 mil ocorrências todo ano para trabalhar, atender e dar resposta para a sociedade E além disso, nem concluímos o ano de 2016 Nós já temos 730 medidas protetivas confeccionadas E 1.270 inquéritos Então é possível a gente beirar 1.500 inquéritos até o final do ano Mas há muitos argumentos também que sustentam a suspensão da queixa na delegacia Como a preocupação com os filhos, a preservação da moradia da família A dificuldade ou a fragilidade do agressor para conter a violência quando alcoolizado ou drogado Com essa substância ele fica mais agressivo ainda E quando ele faz uso dessas drogas ele costuma agredir, quebrar as coisas E aí eu acabo ficando refém da violência Mesmo com as dificuldades, não vale mais o ditado Que prega que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher O Estado, com toda a rede de proteção e ferramentas jurídicas Interferem com o objetivo de enfrentar a violência de gênero É história a conversa de que em briga de marido e mulher não se mete a colher Isso não existe Mete-se a colher sim Mete-se ao gema sim Mete-se tornozeleira eletrônica E mete-se nas grades do panda se for necessário